o pg falando para vocês pescadores vamos lá para mais um vídeozinho aqui pelo espaço pesca gente não vou falar um pouquinho hoje de tesoura para cortar linha multi filamento mas antes de começar o vídeo não esquece desse aqui ó 10 10 10 a barra de rolamento clicar no botão enorme você que tá chegando agora que conhece o canal tá conhecendo a gente agora já se inscreve no canal tem uma assinatinha do lado já se ou na assinatinha que pra gente é muito importante e no final do vídeo se você gostar não esquece daquele joinha gente falar um pouquinho de tesoura própria para cortar multi filamento fazer um reviewzinho aqui essa tesoura aqui para quem não conhece a tesoura da lizard fishing tesoura própria para multi filamento vou para a bancada mostrar e vou demonstrar colocar tudo que eu tenho de impressão boas se tiver ruins vamos falar também vou fazer para você um review completinho dela e até demonstrar o porquê que é interessante você usar tesoura assim ó própria para multi filamento vamos lá então pessoal nós temos aqui alguns modelos de tesoura você tem aqui uma tesoura normal que o pessoal usa em casa tesoura que corta corta bem né essa aqui é uma tesoura muito conhecida e de muitos pescadores devido à facilidade dela né compacta você tem ela assim presa né então o pessoal gosta muito de usar esse tipo de tesourinha em pescaria tá e você tem aqui a tesourinha da lizard que é o que a gente usa é no caso essa aqui é a tesoura que eu uso no dia a dia né da pescaria aqui é uma é um modelo fechadinho né tá vendo ela vem assim com a embalagem tá lisa de fiche um modelo da tesoura aqui atrás alguns dados da embalagem dados da empresa só que não há necessidade de você ficar muito impressionado dados técnicos não tem a tesoura normal tamanho dela né então aqui tá que eu não vou abrir a embalagem que essa aqui é uma embalagem que vem já pronta para a gente vender no www.espaçopesca.com.br que é a loja virtual aqui do canal né inclusive essa tesoura tá com preço preço muito bom lá quem quiser já pode dar uma olhada lá tem dessa tesoura para você comprar lá tá então eu vou mostrar agora com a tesoura que eu uso no dia a dia que é essa aqui vou fazer o comparativo dela com essa que muita gente gosta de levar na pescaria e com a tesoura comum de casa para você ter uma ideia da diferença em relação a cortar o que uma linha multifilamento aqui nós temos aqui ó uma breadline da lizard tá aqui é um carretel com 100 metros ela uma 0,20 milímetros mais ou menos ela tem 24 libras essa essa linha tá então a linha que é muito utilizada aí pescaria de roubala pescaria de tucunaré e na grande maioria das pescarias eu peguei uma linha que seria uma linha coringa digamos aí tá ficar para de repente a gente atingir aí uma uma gama o máximo possível de pescadores para vocês têm uma ideia do teste como é que vai ficar então eu vou começar a fazer um teste com a lembrando que isso aqui também tá no site tá www.espaçopesca.com.br sem o cedilha tá pessoal tá o preço ótimo lá também então vou começar com essa daqui tá pessoal fazer o teste aqui para vocês eu vou pegar só a linha aqui ó e vou tirar essas duas aqui fora para não ficar poluindo aqui a tela para vocês então tá aqui a linha tá aqui a linha eu acho que dá para vocês pegarem a linha aí e aqui eu vou pegar a tesoura e eu vou cortar essa linha como normal sem puxar sem fazer só cortar né então você vai ó ó ó ela vai mastigando ó ó pra cima pra baixo ó o que importa ó ó ó no mesmo lugar ó ó mastigou 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 e não cortou se eu puxar aqui ó aí ela quebra mas a intenção não é você mastigar linha e puxar ela na pescaria né é cortar então você vê que a tesoura ruim tesoura é depois eu vou cortar até um papel alguma coisa só para vocês verem que ela corta tá que senão você vai falar não mas essa tesoura tá sem corte não ela corta a tesoura que corta corta é uma tesoura boa só que a linha multifilamento ela é mais complicada para cortar então vamos lá isso aqui já fez agora nós vamos fazer o teste com essa essa tesourinha aqui que é uma tesoura que muita gente gosta de usar na pescaria porque a tesoura compacta né você abriu aqui e eu vou fazer o teste com essa aqui então vou pegar aqui ó acho que dá para vocês verem aí legal dá para ver a linha também dá para ver show de bola vamos lá então ó mesma coisa ó vou cortar aqui ó ó ó no mesmo lugar ó ó olha só gente olha que absurdo mastiga mastiga pra cima pra baixo na ponta do lado ó se eu forçar aqui pro lado aí ela vai desfiar um pouco mais e vai acabar cortando mas tá reprovado né gente aí se eu puxar aqui ó cortou menos que a outra até entendeu a se eu levar num amolador e afiar para caramba pode ser até que corte mas pode ser que não dê tão certo também ou ou de repente que corte durante algum período e depois volte a ficar cega é que ela não tá cega é é pra pra ela tá cega para muito filamento você vai ver que papel essas coisas assim ela já corta entendeu então vamos deixar de lado aqui e vamos partir pra tesourinha da lisa de própria para muito filamento tá eu só tenta arrancar esse pedaço aqui tenta arrancar até com ela mesmo para você ver ó cortou já então eu vou fazer aqui ó dá para ver deixa eu ver se dá para ver se tá bom na câmera para vocês tá perfeito então vamos lá ó cortou a outra mastiga e não corta cortou ó cortou fazer na ponta também pra vocês eu cortou aqui e mastigo mas cortou cortou agora vamos 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 bem devagar ó cortou como bem rápido cortou bem devagarzinho agora ó ó tá vendo é claro que é você não não corta como se fosse uma faca de churrasco né você põe e faz assim e corta mas olha olha a diferença disso ó 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 vai fazer a diferença disso aqui ó olha só ó nem puxando ó ó ó ó ó olha só é um absurdo gente agora tem um pedaço de folha aqui vocês verem que não é que ela não tem corte olha só acho que dá pra vocês verem ó ela corta gente ó 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 a tesoura que corta e corta bem ó ó ó ó ó ó ó ó pegar um pedaço aqui ó fica mais fácil pra mim mostrar pra vocês olha só ela corta a tesoura que corta pegar um pedacinho aqui mais assim ó só pra vocês verem pra ficar menos poluído olha só ó vou até dobrar ela ó olha só vai ficar fácil pra vocês verem ó ó ó ela corta aí eu vou mostrar isso aqui ela não corta papel só corta muito filamento não ela corta como é que ela corta é que ela é pequena ela não vai até o final né então tem que cortar em duas etapas mas não é é que ela pra cortar a linha tirar isso aqui agora pra vocês para não poluir é que quando você vai cortar a multifilamento as tesouras no mais elas mastigam mas não corta ó aonde tava mastigado ela ainda deu uma mastigadinha porque fica fica fora olha só ó show está pegando acho que tá né ó ó ó ó tá vendo ela cortando ó ó bem devagarzinho agora pegar pra vocês aqui alguém為 isso aí ó ó ó bem devagarzinho ó ó sei leto olha diferença ó Fiz bem devagarzinho ó ela cortou tem que cortou que coisou aqui agora essa aqui ela não corta ó tá aqui ó cortou O cortou agora olha essa aqui na frente, atrás não corta, não corta agora cortou, mas é acho que deu pra vocês verem a diferença aí dessa tesoura, pra essa tesoura pra essa tesoura, uma tesoura comum a tesoura da Lizard, e é uma tesoura que eu já uso há muito tempo, hein gente, não é nem uma tesoura nova, hein, a tesoura que você vê que tem até uns detalhezinhos assim de um pouco de ferrujo, né nunca precisei afiar nunca precisei afiar, eu já tô com ela muito, muito tempo, nunca precisei afiar, e a tesourinha que o pessoal gosta devido a ser compacta, né acho que deu pra vocês terem uma noção legal aí, pra ver que realmente é necessário uma tesoura própria pra multifilamento se você quiser cortar o multifilamento senão você vai ficar mastigando, mastigando mastigando, e não vai cortar, valeu então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando quem não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo no botãozinho, já dá aquele joinha se você gostou do vídeo e até a próxima galera vamos ver se a gente faz muitos e muitos e muitos mais vídeos pra vocês que eu sei que vocês têm gostado bastante da programação aqui do canal um abraço galera, bora pescar, valeu e aí 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 e aí